Bacana pessoal, então começando nosso conteúdo de hoje, vamos falar hoje sobre plataformas de negócio e vocês vão sair desse conteúdo de hoje sabendo o que é uma plataforma de negócio e também vão conseguir fazer um link com as coisas que a gente vem aprendendo no nosso grupo de estudos para quem está no Arc One VIP sobre microserviços, então vocês vão entender um pouquinho mais dos padrões de negócio, de como que a gente consegue conectar as coisas dentro de uma plataforma de negócio. Bacana? Então bora lá, um pouquinho diferente o conteúdo nosso hoje, trouxe um PPT, eu não sou tão adepto de PPTs, mas vamos lá, experimentando o formato mais interativo, vou pedir para vocês deixarem depois no final um feed para mim, se vocês curtiram esse formato ou não, a gente está sempre buscando aprimorar o nosso conteúdo para vocês. Bom, então começando no começo, o que são plataformas de negócio e por que eu trouxe aqui um Lego, mostrando uma cidade, Lego City aqui? Porque o que acontece? Uma plataforma de negócio é praticamente como se fosse um grande Lego, uma cidade de Lego montada ali, porque nós temos vários componentes que se encaixam, que precisam estar ali para que a cidade toda faça sentido. Então é como se nós tivéssemos vários aplicativos, vários programas, vários sistemas, só que não é um sistema 100% isolado, ao ponto dele ter ali uma vida sozinho, solitário, até consegue. A ideia é até que eles sejam realmente programas atômicos ali que existam sozinhos. Mas o pensamento de uma plataforma é que esses sistemas se falem, que uma coisa seja feita para outra. Como num Lego, eu tenho uma cidade feita, eu tenho a pista aqui, eu tenho os carros andando, as pessoas usando aqui essa plataforma dentro dela, o jardim. Então a analogia é bem bacana, né? E eu gosto também de dizer, pessoal, que sempre que nós pensamos em uma solução, né? É como se nós fizéssemos ali o mapa de um Lego, né? Porque o que acontece? Se nós dermos, por exemplo, para uma criança de oito, de nove anos, várias pecinhas de Lego ali pedir para elas montarem uma cidade para a gente, ou um castelinho, ou uma casa, elas vão criar da cabeça delas, cada uma vai ter uma visão diferente, uma ideia diferente de como que seria o ideal da cidade, da casa, do castelinho, e vai sair montando. As chances disso ficar igual o que você pensou no começo, são mínimas, né? Agora, faz ali um mapa, desenha, faz um desenho de como ficaria essa cidade ou esse castelinho, né? E coloca ali um manual para montar mais ou menos, ó, junta essas peças aqui, coloca essas, né? Para montar ali uma janela, para montar a porta aqui, enfim, para montar um carrinho. Se você colocar ali o step-by-step e der uma foto na mão, né? Das crianças ali, elas vão montar algo muito mais próximo do que você imaginou. Então com o programa não é diferente, tá? Se a gente simplesmente delega para o desenvolvedor, dá na mão do desenvolvedor. Cara, o desenvolvedor é uma pessoa extremamente criativa, né? Falo isso com propriedade de um, né? Eu também sou um desenvolvedor. Mas coloca na mão de um desenvolvedor um desafio, o que vai acontecer logo de cara? Ele vai, com as premissas que ele tem na cabeça dele, construir aquilo, né? Construir do jeito que ele acha que é o melhor. Agora, se você der para ele um desenho, uma explicação e um motivo para aquilo tudo, para ele comprar ideia, ele tem que comprar ideia junto contigo, tá? Não adianta nada só dar um desenho na mão dele, tem que comprar ideia. Então, deu para o desenvolvedor o material para ele construir e o engajamento necessário, fez o engajamento necessário, as chances do produto sair como você pensou são muito maiores, tá? E aí, falando de uma plataforma de negócio, o papel do arquiteto é ainda mais importante, porque, olha, são várias peças, né? Aqui eu estou ilustrando com o Lego City, mas são vários componentes. Então, eu vou ter aqui, poxa, muitos usuários, alguns aqui andando de bicicleta, outros a pé, outros dentro de carros, de ônibus. Então, precisa ser pensado, né? A cidadezinha ali, para passar o ônibus, para passar a bicicleta, para ter a mão de um lado para o outro, para o ônibus conseguir virar ali na esquina. Percebe, eu estou falando de um projeto de Lego, mas a analogia cai perfeitamente no nosso modelo de software, né? Então, eu vou ter uma volumetria de usuários, eu vou ter ali premissas de segurança, né? Eu vou ter premissas de tempo de resposta, tá? Então, tudo isso vai variar de acordo com as necessidades que a gente teve no começo e com o desenho que foi feito, para depois os desenvolvedores, né? Construírem cada uma dessas pecinhas e tudo se falar. Cada um vai construir um pedaço, né? Ou cada squad talvez construa um pedaço. Esses pedaços todos têm que ter uma comunicação perfeita. Senão, cada um sai de um jeito, eu achava que ia ser assim, eu achava que ia ter isso, eu achava que a interface ia ser essa, os componentes não se falam e a gente acaba tendo dores, né? A gente não tem ali o problema resolvido ou a motivação aqui de se ter uma plataforma de negócios, né? Uma plataforma funcional sendo atendida, tá? Bom, então, eu acho que em alto nível, para deixar claro para vocês o que é uma plataforma de negócios, né? Nós estamos falando aqui de uma empresa que tem talvez vários tipos de aplicativo, a gente já vai ver alguns cases, né? Exemplos de cases, mas tem vários tipos de aplicativos e esses aplicativos, eles pertencem ao ecossistema. Eles precisam se falar, eles precisam atender, talvez até usuários diferentes, mas as coisas todas têm que acontecer e tem que ter uma harmonia, porque a empresa fatura, né? Todo sistema hoje em dia é um ativo estratégico, né? E a empresa vai faturar com esses componentes se falando. O nosso próximo ponto, eu vou trazer para vocês hoje também, tá? Um exemplo de como funciona... Então, eu vou mostrar um desenho para vocês de uma plataforma hoje também, tá? Então, aguenta aí que a gente daqui a pouquinho chega lá. Só antes, é importante vocês terem esse embasamento todo para vocês entenderem sobre plataforma de negócios, tá? Bora falar um pouquinho sobre quando fazer uma plataforma de negócios. E aí eu falo para vocês o seguinte, a gente precisa ter uma motivação para isso, tá? Não dá para a gente sair fazendo para todo tipo de sistema. Então, primeiramente, quando a gente tem múltiplos apps, tá? Negócios com múltiplos apps. Então, eu gosto de dar como exemplo aqui, né? Super apps, né? Existem vários aplicativos hoje de instituições financeiras, por exemplo, que casam ali uma sequência de aplicativos do tipo, ah, eu tenho a parte de cartão de crédito, é um aplicativo separado do outro que é a parte de extrato, saldo, etc. Separado do outro que são outros produtos financeiros. Só que você tem uma experiência que está no mesmo app. Ele vai te transferindo para outras, né? E você tem a experiência que está no mesmo. Desde uma... Um sistema ali para cobrança automatizado de pedágio, até serviços integrados ali com Detran. Então, um exemplo de bancos mesmo. A gente tem muitos assim, né? Que trabalham nesse modelo de super apps. Nós temos também, ó, o Google Workspace, o Office 365. Então, são aplicativos, né? São programas, sistemas. Acho que ninguém questiona que o Word inteiro sozinho, ele é um aplicativo top, sozinho, um dos melhores ou melhor editor de textos com alguns, talvez, contrapontos, né? Mas é o mais antigo que se tem. Eu gosto muito do Google também, né? Então, a gente tem dois sistemas aí, dois editores de texto, né? Os mais famosos da atualidade, tanto o Word quanto o Google Docs, né? Sendo dois aplicativos que, sozinho, eles resolvem, né? O papel deles ali de fazer um editor, né? Ser um editor de textos, imprimir ali, colocar gráficos e edições, né? De fonte, formatações de fonte, etc. Entretanto, eles têm uma dependência de alguns outros aplicativos, os dois, tá? Tanto o Office quanto o Google Docs. Eles têm dependência de um aplicativo, por exemplo, de autenticação, né? No caso da Microsoft, né? Do Office, ele valida a licença, então você tem que ter um usuário sem ali, que é validado. Em um outro sistema que não é o Word, ah, passou por esse sistema de autorização, autenticação, ele renderiza, ele volta pra cá e libera o Word pra você editar ali, tanto na versão web como na versão desktop. A mesma coisa acontece com o Google Docs. Tem uma telinha de login default do Google que é usada pra tudo. Ah, eu preciso trocar de senha, né? Sei lá, expirou minha senha ou não lembro mais minha senha. É um outro sistema. Eu não tenho isso duplicado no Excel, no Word, né? Ou no Google Docs, no Google Sheets. Não, eu tenho isso em um único lugar. É um sistema que faz a ligação dos outros todos, autorização, autenticação, ele tá ali no meio. Então, esse aqui é um clássico exemplo de uma aplicação, né? Que precisa ter um modelo de plataforma de negócios, tá? Não é só isso. Tem outras coisas aí no meio que podem ser reutilizadas. Um serviço de impressão, tá? Entre outras coisas. Então, você consegue fazer toda uma colaboração de repente de embedar, né? Dentro de uma aplicação outra, né? Colocar uma planilha dentro de um documento, um slide e por aí vai. Então, é um ecossistema, né? De aplicativos que se falam. São individuais. Por si só, cada um cumpre o seu papel isoladamente, mas ele precisa de algumas coisas ali da plataforma de negócio, né? E um fala com o outro. Um tem uma certa harmonia com o outro dentro desse ecossistema. Beleza? beleza? Bom, outra coisa que nós podemos, outro tipo, né? De sistema, né? Que faz ou de negócio, né? Que faria sentido a gente ter aqui uma plataforma de negócios, é quando a gente precisa de alta escalabilidade, tá? E bota alta nisso aqui. Então, por exemplo, eu tenho a necessidade ali de milhões de usuários, né? Um mínimo de milhares ali e compensamento aí de milhões, né? Por exemplo, um Waze, um iFood, tá? Quando nós temos um modelo de negócio, onde nós vamos precisar de muitos, muitos recursos aqui, né? E um volume muito grande de usuários, uma plataforma de negócios também indicada. Por quê? Eu vou conseguir aqui escalar individualmente os meus componentes. Pô, eu tô com muito acesso em um, por exemplo, imagina um aplicativo de pedido de comida ali, um iFood, por exemplo. Eu não tenho um único aplicativo, né? Eu tenho mais de um. Então, eu tenho ali o aplicativo do restaurante, o aplicativo do entregador, né? Da pessoa ali que vai fazer as entregas e eu tenho o aplicativo do usuário final. São três aplicativos totalmente diferentes, né? Todos eles precisam se falar, né? E todos eles vão compartilhar não necessariamente do mesmo banco, mas eles precisam ter recursos aqui em comum para que essa comunicação aconteça, né? E que um pedido que o usuário do aplicativo um fez para o dois, né? Chegue no três e tudo isso aconteça. Se tem um monitoramento em real time aqui, né? Da entrega, né? No caso do iFood. Então, mesma coisa para o Waze, mesma coisa para um aplicativo de Uber, tá? Então, qualquer tipo de aplicativo que você vai ter vários apps ali envolvidos, né? E eles precisam se falar, o ideal é que você também tenha uma plataforma de negócios, tá? Essa plataforma, ela vai ter, como a gente já falou, várias coisas que são comuns para esses aplicativos, tá bom? Bom, avançando aqui, o terceiro tipo de negócio que a gente fala, que indica, né? É quando nós temos MVPs. Aí vocês vão falar, MVPs? Pois é, mas um MVP que não tenha o Market Fit ainda. O que é isso? Imagina que eu estou começando um negócio agora e eu não sei exatamente o tipo de produto que eu vou oferecer ali para o meu usuário final. Então, sei lá, por exemplo, talvez eu esteja querendo ali fazer um serviço na área jurídica, talvez. Mas, poxa, é um universo muito grande. E aí, o que eu vou oferecer para o meu usuário final? Vou oferecer para ele um serviço de consulta de processos, eu vou oferecer para ele, sei lá, uma consulta especializada do processo dele ou para ele contratar ali um advogado direto online. Então, é um universo muito grande, né? A ser explorado, né? E que muitas vezes os donos, né? De um negócio como esse ou qualquer outro, tá? De vendas. Ah, vou ter sistema que faz vendas, tá? Física ou... De produto físico, né? Ou virtual. Então, começa a ter ali algumas segmentações que talvez, né? Você tenha dúvidas. Talvez você comece por um caminho e fale, putz, não era isso aqui que eu queria. Eu queria ir por esse outro caminho ou... Eu chego à conclusão que esse caminho que eu comecei a seguir, eu pego uma fatia muito pequena do mercado ou não dá lucro, tá? Eu já vi isso acontecer até com empresas ali que falavam, pô, legal, comecei com cotação de dólar, né? Tinha um serviço de cotação de dólar e que vendia ali o dólar transformado. A moeda, né? Uma conversão de real para dólar. Ou seja, de câmbio, né? Você ia lá e comprava dólar e ele vendia ali com a menor taxa que tinha no mercado na época. Eu já vi isso acontecer. E aí, isso daí acabou não sendo o negócio primário. Eles mudaram totalmente para um outro modelo de negócio, né? Não tinha nada a ver com isso. Então, percebe que a gente tem uma variação muito grande aqui, mas algumas coisas provavelmente vão ser reutilizadas. Por exemplo, o meu usuário. Eu vou ter alguns usuários utilizando minha aplicação, ou muitos, né? Eu cheguei à conclusão que, poxa, vender dólar não dá. Ah, consultar processo não tá rolando. Vender produto físico não tá rolando. Então, eu vou começar a ofertar para essas mesmas pessoas, né? O modelo digital, modelo, sei lá, de outra coisa de processo. Então, eu consigo, através de uma plataforma de negócios, né? Reutilizar componentes intermediários, um workflow, né? Uma interface de login ali, uma telinha de login, entre várias outras coisas. E mexer só no core, tá? Então, eu não gosto de fazer, num caso como esse, uma plataforma de negócios muito complexa. É legal você começar com algo mais simples. Mas já pensar em uma plataforma. Já pensar em micro componentes, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente também isso. Mas é o caminho, beleza? Porque eu não tenho ainda o meu market fit. E aí, eu vou começar a fazer uma aplicação monolítica. Imagina, para eu trocar isso aqui, eu vou ter que mudar a aplicação inteira, né? Vou ter que, por exemplo, jogar tudo fora. Talvez eu perca até a modelagem de dados, ou dados, ou tenha indisponibilidade. E aí, você fala, pô, acho que o modelo anterior funcionava melhor. Vou experimentar uma coisa nova, mas o anterior funcionava melhor. Aí, você tenta voltar, você quebra o novo. Ou não tem a flexibilidade de ter os dois. Então, vira um monstrinho, tá? Eu já vi muito isso também na minha carreira. De empresas ali que não tinham certeza ainda do negócio, né? Na pressa ali para lançar um produto antes da concorrência. Colocava no mercado. Cheio de bugs, né? Ou cheio de coisas ali para, talvez, um improvement ali. Colocar alguma coisa a mais. E não conseguia. Porque estava amarrado no modelo inicial, tá? Então, para um MVP, uma plataforma de negócios em menor escala é ótimo também. Beleza? Vamos ver agora aqui um exemplo, tá? De como que é uma plataforma de negócios, né? Uma plataforma de negócios, ela tipicamente tem que ter micro componentes. Dificilmente você vai ter uma plataforma de negócios que seja monolítica, né? E bota aspas nisso de novo. Mas uma arquitetura mais sólida ali, né? Com componentes arquiteturais maiores. Uma arquitetura que não tenha esses micro componentes. Por quê? A gente vai acabar tendo o problema ali, principalmente de escala, né? De segmentação funcional. Eu não vou ter isso no monolito. É difícil, né? Numa arquitetura que não seja micro componentizada. Beleza? Então, o que nós temos no nosso exemplo aqui? E pessoas, isso aqui é extremamente importante, tá? Quando a gente vai pensar em uma arquitetura de... Por uma plataforma de negócios, né? A gente tem que literalmente pensar nas nossas tiers e nas nossas layers em um outro patamar. Por exemplo, aqui, ó. Entre front-end e camada de segurança, isso aqui é uma camada física, né? Entre minha camada de segurança e aqui o meu core, que vai ser provavelmente uma nuvem, é uma camada física também. Eu tenho uma infraestrutura, eu tenho toda uma mudança de um lado para o outro. E essas coisas todas precisam se falar, tá? Então, vocês vão ver que a gente está falando aqui de layers, né? Aqui dentro e de tiers também, tá bom? Então, a segmentação traçadinha aqui, lembrando lá o MDL1, né? Ele é uma tier, né? A gente está falando aqui mais de um agrupamento aqui em nível maior, tá? Bom, então, voltando aqui. O que nós precisamos para uma plataforma ser bem-sucedida, uma plataforma de negócios? Nós temos que trabalhar com componentes de front-end que sejam micro-componentizados. Então, a gente tem aqui, primeiro elemento nosso, primeira layer nossa, uma layer inteira de micro-front-ends, tá? Esses micro-front-ends, eles vão ser entregues ali, muitas vezes, sei lá, tem arquiteturas... Arquiteturas não, né? Mas usando tecnologias diferentes, em alguns casos, tá? Eu posso fazer isso aqui, numa plataforma de negócios. Talvez, no caso de um iFood, por exemplo, a tecnologia ali para o restaurante, né? E talvez para o integrador ali também, tem que ser com o WebSocket, né? Tem que ter ali online o cara toda hora 100% conectado ali para receber os pedidos, né? E quando ele recebe o pedido, enfim, tem um outro modelo ali de locar aquela conexão, aquela comunicação, até que ele negue, né? Para ele não pegar nada mais. Então, já tirar ele ali de uma fila de ocupação ali, né? Liberado para pegar um pedido, por exemplo, né? Então, essas coisas talvez requeiram uma tecnologia diferente, né? Do usuário, né? Que faz o pedido. Talvez aqui eu tenha um sistema financeiro por trás, ou um sistema de cadastro ali de funcionários, etc. Que tenha uma arquitetura ainda mais simples. Então, talvez, e um direitinho talvez, eu diria, provavelmente, os meus front-ends, né? Para ser feito sob medida mesmo para cada negócio. Cada um vai ter um arsenal tecnológico ali diferente. Talvez um seja feito em React, outro usando um PWA, né? Talvez use um Angular ali para trabalhar com PWA, né? Enfim, talvez eu tenha aqui um arsenal de tecnologias. E talvez até em algumas situações, como no caso de aplicativos, né? Eu tenho um app nativo lá no front-end, usuário de Android, usuário de iOS, né? Então, eu posso ter ali os apps diferentes. Talvez até de Windows, como eu falei, né? Windows, Linux, Mac. Talvez eu tenha um app ali também, seja web, PWA, né? Ou talvez tenha um nativo. Então, dependendo da aplicação, eu posso ter ali N tipo de front-ends aqui no meio. Isso não é para ser um problema numa plataforma de negócios, tá? Inclusive, aqui, é um dos pontos sortes que nós temos, né? É a possibilidade de trabalhar com times muito distintos ali, né? Colaborando. Falou, pô, eu tenho uma equipe especializada em app, uma equipe especializada em web, né? E o back-end dos dois aqui é igual. Eu tenho um BFF comum ali, tanto para um como para o outro. Ou não, pode ser que seja específico. Mas por trás da camada de micro serviços ali, de bets, etc., é comum para os BFFs ali. Então, os front-ends, eles precisam ser uma camada de front-ends, de micro front-ends. Então, são micro aplicações. Aqui não cabe fazer um sistema gigante que tem várias funcionalidades em um único front-end. Para uma plataforma de negócios, o segredo é você fazer telinha, telinha ali, né? Cada telinha ser um sistema ali, né? Ter o core dele ali funcionando. Talvez uma ou outra interface de apoio, mas ele tem uma interface central, o qual o negócio todo gira em cima daquela interface, né? E dentro dela, eu posso ter, como a gente já falou ali, uma ou outra tela de apoio para uma consulta, enfim, para alguma outra coisa adicional ali, para aquele pequeno negócio. Então, a ideia é que a gente resolva pequenos negócios em interfaces que são, literalmente, sistemas. Beleza? Então, isso aqui é a ideia dos micro front-ends. Lá atrás, era chamado de micro sites isso aí. Mudou para o micro front-end, ficou mais bonito, né? Segurança. Aqui eu coloquei como um ferramental, está um black box, né? Concorda comigo que tem que ter? Se não tiver segurança aqui, eu vou acessar diretamente o meu back-end, isso aqui para uma empresa grande, com volume grande de usuários, né? Vira, não é nem uma peneira, né? Está aberto, totalmente aberto. Então, para invasões, isso aqui para um hacker, ia ser um mundo perfeito. Então, tem que ter uma camada de segurança fatalmente para entrar dentro da nossa infraestrutura. Cair para dentro da infra, o que eu vou ter aqui? Iniciante, BFFs, né? Por que eu vou ter uma camada de BFFs? Para ser o back-end aqui da minha camada de front, né? E eu tenho aqui APIs, que também passa aqui pela camada de segurança, mas não é para o front-end, né? Se a gente tiver uma API servindo de back-end para uma interface, tem alguma coisa que não está muito legal aí, o ideal é que seja um BFF, né? Ou então, tem um sistema que é tudo baseado em APIs e o meu front-end utiliza essas APIs ali para resolver o negócio. Mas percebe que uma API, né? É uma Application Program Interface, feito para fazer integrações, né? Então, é legal segmentar assim, por quê? Eu vou conseguir aqui tratar exatamente a escala desses caras aqui, que de forma diferente, né? Então, o BFF, eu vou ter uma escala maior para ele aqui, né? Uma infraestrutura diferenciada, de acordo com o volume de usuários que eu tenho aqui conectados. Para API, não. Para API, eu vou trabalhar ali de acordo com integrações que acontecem no mundo externo para dentro da minha aplicação, tá? Eu separo isso, literalmente, até em infra separadas mesmo, para garantir, né? Se estiver trabalhando com cluster de Kubernetes ali, eu gosto de separar isso daí até por namespaces e talvez até clusters separados para garantir mesmo, né? Que a infra aqui, a escala, vai acontecer de forma adequada e eu não vou ter impacto de recursos de infra, tá? Bom, mas aqui para dentro nós temos, um pouquinho abaixo, né? Tanto BFFs como APIs, né? Utilizando a nossa camada de microserviços. Aí sim eu tenho um negócio aqui sendo pequenos negócios, menores ainda, né? Mais granulares ainda sendo atendidos, tá? Então eu coloco num nível de granularidade bem pequeno os meus microserviços ali com pouquíssimas ações, né? Aqui caberia a computação em cloud, funções, né? De cloud, por exemplo, lambdas ou functions, né? Enfim, seriam literalmente aqueles pequenos componentes que tem gente que faz gigante, né? Isso acaba ficando ruim para uma aplicação cloud, fica caro, né? O ideal é que seja bem pequenininho, granular, tá? E aí eu tenho aqui em cima acontecendo orquestrações ou coreografias que eu vejo muito pouco no mercado hoje, infelizmente, tá? Acho super válido, principalmente para uma plataforma de negócios. Coreografia fica muito legal, né? E aí nós temos aqui tanto a nossa camada de BFFs como de APIs, né? Usando essa camada aqui de microserviços. Eu gosto de trabalhar também com o que eu também quase não vejo no mercado, microbatches, né? É como se fossem microserviços, só que eles executam ações em lote, tá? Tipicamente de tempos em tempos, ou então de acordo com algum tipo de trigger que acontece, seja de um banco de dados, de um arquivo que cai em uma pasta, você pode falar, pô, isso aí um microserviço faz, faz. Só que o microserviço tipicamente é unitário, né? Por exemplo, imagina uma Lambda fazendo a execução, um load, né? De um arquivo ali, sei lá, de um giga, né? De arquivo ali, para fazer a integração popular ali em um banco de dados, né? Ou vários bancos de dados ali. Fazer uma consolidação de dados, né? Um fechamento de meias. Não vai ser legal, né? Então, o microbatch, ele é para isso, para uma ação massiva, e aí não faz muito sentido você usar um componente como esse, né? Uma Lambda, por exemplo. Não faz sentido, vai ficar caríssimo. É melhor ter um container ali, sobe ele, processa e derruba, né? Mas é o microbatch, né? E aí eu gosto de ter uma camada aqui só para isso. Esse cara, tipicamente, ele é ligado a outras coisas e a banco de dados aqui também, né? Para fazer esse processamento todo. E aí, o que eu gosto de colocar aqui com conexão com banco são esses dois caras, tá? A minha camada de microserviços e a camada de microbatch. Aí, aqui eu tenho os meus bancos de dados aqui sendo colocados como componentes, né? Micro componentes também. O ideal é que se trabalhe com micro databases numa plataforma de negócios. Posso ter um grande relacional, etc? Posso, mas tipicamente esse não é o banco de dados core, né? O ator principal da plataforma. Talvez ele seja o banco mais importante, o golden source de tudo, mas ele não é o principal no tocante à plataforma. Para a plataforma funcionar, o ideal é que você tenha micro databases, tá? Ou seja, databases pequenos, com pouquíssimas entidades ali dentro. Só que faz sentido, de repente, para um microserviço ou para uma API, para um pequeno negócio ali, para o atendimento de um negócio. A gente já viu em aulas aqui no Arquivo OneVip algumas estratégias de micro databases. Então, vale a pena vocês voltarem lá e darem uma olhadinha também se tiver algum tipo de dúvida em relação a isso. Mas isso é o ideal, tá? O mundo ideal para uma plataforma de negócios é micro databases. Nunca um database gigante. De novo, vou ter um database gigante? Pode ter? Pode. Aí o ideal é que você tenha um DET como esse aqui fazendo ali um input para ele. Ou algum outro tipo de dispositivo que faça essa consolidação de dados, que envie para esse database primário ou não, para relatórios, talvez, ou para backup de tudo isso, para reconstruir tudo isso, para um disaster recovery, por exemplo. Então, talvez eu tenha um database primário para isso que seja monolítico, que seja um database grande. Bom, fora tudo isso, o que é mais que eu tenho que é fundamental aqui? A nossa parte de componentes arquiteturais. E aqui, os nossos componentes, percebe como a gente está à disposição disso aqui, né? Todo mundo daqui é acesso. Todo mundo do meu core consegue acessar aqui esses componentes. Então, aqui eu tenho um ferramental de fila, API Gateway, né? O IDP aqui para trabalhar com autenticação e autorização, a parte de log aqui também. Então, a gente tem tudo isso como componentes arquiteturais. E esses componentes, o jeito que eu coloquei eles aqui, todos eles são acessíveis para todos os meus componentes. Então, percebe que aqui é uma arquitetura que eu tenho desde o meu front-end até o meu database, tudo microcomponentizado, tudo com acesso a tudo aqui, né? Um acessa o outro. Posso colocar limites de acesso? Posso? Eu coloco isso aqui, ó. Um front separado do outro. Um front fala com o outro quando regra de negócio, quando fizer sentido. Eu tenho que ter essa possibilidade de integrar, tá? De conectar um com o outro aqui diretamente. Então, tudo aqui é compartilhado. Os meus microserviços são compartilhados entre BFFs e APIs. Talvez eu tenha BFFs específicos para um tipo de app. App mobile, Android, um conjunto de BFFs. iOS outro, web outro. Está tudo bem. O core do negócio está aqui, ó. Os meus microserviços, os meus microbets, né? Que vão popular esses databases. Então, precisa ter tudo isso, tá? Tem que ter ferramental de monitoramento. A complexidade aumenta. Não é menor, tá? Por isso que eu falei que naquele caso de MVP, né? O ideal é que aqui a gente tenha algo um pouquinho menor, né? Um pensamento um pouco mais enxuto. Um único cluster de Kubernetes. Então, é mais enxuto, tá? Agora, quando a gente está falando de uma grande corporação, aqui o ideal é que a gente tenha mais de um cluster, uma infraestrutura muito mais bem segmentada, a parte de dados aqui totalmente segmentada também, ou provida como serviço, né? E por aí vai, tá? Então, a complexidade da plataforma, ela pode ser muito enxugada aqui, né? Para um negócio menor e muito ampliada para um negócio maior. Essa também é a vantagem para um negócio pequeno que visa se tornar grande. Você começa pequeno, microcomponentizado e mirando, né? Quando for grande, eu vou explodindo isso aqui, colocando mais complexidade de infra, etc. Mas eu tenho os meus microfrontends ali sendo entregues para o meu cliente final e para ele, tanto faz, vai ser tudo igual, né? Ponto de atenção muito importante. Aqui embaixo, ó, database e fila, tá? Esses são pontos aqui para uma arquitetura como essa que se não for bem pensado não funciona, tá? Se eu não tiver o modelo de dados muito bem feito, muito bem pensado para o volume que eu vou ter para a segmentação das telas que eu vou ter aqui, os inputs, né? E para tudo mais, fica ruim, tá? Você vai ter uma dor de cabeça grande e a questão da fila também. Tem que saber usar, né? Se eu for coreografar ou orquestrar, tem que fazer sentido tudo isso. De novo, né? É legal a gente trabalhar com as premissas, com a especificação, né? Com esse entendimento todo fazer um desenho para que faça sentido aqui dentro da nossa arquitetura. Acho que alguém está com o seu aberto. Alguém queria perguntar alguma coisa? Tá. Os BFFs, no seu caso ali, chamavam APIs ou microserviços? A API, se ela for usada ali diretamente como se fosse um microserviço, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter essas dores. Ou ela vai ter muita responsabilidade, segurança, log, etc. Ou ela vai acabar tendo um peso ali, né? Menor do que deveria e quando for expor ela eu vou ter brechas de segurança, entre outras coisas. Então, não recomendo. Recomendo que você trabalhe com microserviços atrás do seu BFF. Até aí, um API Gateway, para que serve um API Gateway? Ele vai tirar do seu microserviço, da sua API, né? um monte de coisas, um monte de responsabilidades. Por exemplo, talvez ele trate segurança, né? Talvez o seu API Gateway seja low-code ou no-code, né? Você vai ter ali só uma configuração, ele já gera API e já chama o teu mundo interno ali. O problema disso é que o API Gateway é feito para integração, né? Como o próprio nome dele diz, o nome do componente arquitetural é API Gateway, né? Application, Program, Interface e Portões ali, né? Ele é um cara que serve para fazer essa orquestração de entrada para a sua aplicação. Então, aplicações que elas são orientadas a APIs, a gente precisa. Aí sim, um componente como um API Gateway é fundamental, né? Para um modelo desse. Quando eu tenho um modelo de microserviços, talvez eu nem precise de um API Gateway para uma plataforma como essa. Talvez eu não tenha integração nenhuma acontecendo do mundo externo para dentro ou de dentro para fora ali consumir APIs externas. Talvez eu não precise. E num contexto como esse, um API Gateway talvez não seja necessário, tá? Então, cada componente arquitetural que a gente coloca aqui a gente tem que pensar bem. Por isso que eu falei essa questão e eu insisto, né? Parece bobagem ou até um ponto ali, poxa, cri-cri, né? Do Pisani. Não, é que é real, tá? Cada componente que a gente coloca na nossa arquitetura vai custar mais dinheiro. É um ponto a mais de falha que pode ter na nossa aplicação, né? É um ponto a mais ali para ser mantido, evoluído, vai ter pets ali de atualização, né? Então, tudo na arquitetura, a gente tem que levar isso muito a sério, tá? Quando a gente desenha e projeta uma solução. Isso é uma parada aqui que, cara, vai custar milhões e vai render milhões para os nossos clientes. Então, tem que ser muito bem pensado cada detalhe desse, tá? Cada componente, cada camada que eu coloco, a responsabilidade da camada. Isso não é brincadeira, tá? Para que serve o BFF? Tem que ter clareza. Cara, é só para isso aqui. Ele é back-end do front. Os frontes têm a mesma tela, igual. É só uma versão de mobile diferente ou de mobile para web. É. Cara, é exatamente a mesma funcionalidade. É igualzinho. Não vai mudar nunca. Quando eu mudar um, vou mudar o outro. É amarrado isso. BFF igual. Eu não acho que ele deveria conectar no banco, não. Ó, vamos lá. O que que são camadas, tá? Aqui eu tenho meu front. Aí eu estou falando de plataforma de negócio em especial, tá? Poderia ser para outro tipo de aplicação também? Pode. Uma arquitetura como essa. Mas em especial para uma plataforma de negócios, o ideal é que a gente tenha essas responsabilidades muito claras. Então, eu tenho meu front-end. Ele é o quê? Interface com o meu usuário. Então, ele trata ali o input, ele pode ter alguma regrinha de filtro, já dá algum tipo de mensagem para o usuário quando, sei lá, não preencheu algum campo obrigatório, alguma coisa. Ele já entrega isso para o nosso usuário. O BFF, o que que ele vai fazer? Ele não é só o masca dos microserviços lá de trás. Ele também já tem uma pré-tratativa aqui. Por exemplo, eu vou tratar, vai ser a última camada server minha, né? Depois eu vou para o front. Então, aqui eu vou tratar log. É aqui, por exemplo, que eu começo um ponto comum de log, né? Talvez eu tenha uma transação que ela aconteça entre vários apps. Ela precisa acontecer no visual do nosso cliente final ali, um app abrindo o outro, ou acontecendo uma coisa no outro app que ele vai abrir depois e vai ver ali. Um Google Driver, por exemplo, né? O Google Driver tem isso. Salva ali um arquivo, né? E ele vai aparecer talvez alguma coisa que se salvou ali em Docx, a gente vai conseguir abrir ele no aplicativo do Google Docs, um exemplo, né? Então, essas coisas acontecem por trás. Dessa forma, o meu microserviço, por exemplo, ele é o cara que executa o grosso, né? A execução, ir no banco de dados, ir na fila, enfim, toda a interação ali com componentes arquiteturais e execução efetiva da regra de negócio deveria estar nos nossos microserviços. O que o BFF faz, então? Ele orquestra chamadas dos nossos microserviços e prepara o terreno todo ali para o uso desses microserviços. Então, por exemplo, preciso fazer algum processo de autorização, autenticação. Se eu já não tiver um ferramental que faz isso, talvez eu tenha um framework que vai fazer essa validação no meu BFF. Posso botar esse cara no API Gateway e fazer tudo por lá? Até pode, mas é que assim, é um API Gateway, é um componente para outra coisa, né? Mas tem quem use dessa forma também. Tem outras formas de você fazer isso, tá? Por exemplo, você pode usar um Istio, se estiver usando Kubernetes, e por aí vai. Tem outros componentes que são mais aderentes para fazer esse tipo de tratativo. Mas isso acontece na nossa camada de BFF em geral. está dentro do limite dessa camada de BFF. Tratamento de log, tratamento de exceções, né? É ele que é o grande responsável por fazer essas coisas todas acontecerem e por orquestrar a chamada dos nossos microserviços. Então, talvez eu trabalhe aqui com feature toggles, com versionamento de microserviços. Eu tenho a versão 1, 2, 3, talvez saia uma versão nova de aplicativo, tem que ser retrocompatível com a versão anterior. Tá, então eu vou ter uma versão de API diferente, consequentemente versões de microserviços diferentes também. Ou talvez não, minha API é a mesma, é retrocompatível, mas os meus microserviços aqui, de acordo com a versão do front, é diferente. Então, eu posso ter essa variação de componente de back-end, isso vai ser de acordo com o quê? De acordo com o nosso front-end. Então, o BFF orquestra, ele determina o caminho que eu vou seguir. Ele determina, primeiro eu chamo esse microserviço, depois esse, depois esse, deu erro, desfaz esse, desfaz esse, chama o outro. Então, quem faz isso? O meu BFF, a minha API. Essa é a responsabilidade dele, essa é a diferença. Segurança, depende muito, você pode ter ali um serviço, como um Cloudflare, por exemplo, e aí o Cloudflare tem um planeta de coisas que você pode colocar ali dentro, um Akamai também, colocar ali como serviço, ou talvez você tenha expertise e softwares que você vai instalar aqui um ferramental de segurança de borda, e por aí vai. São ferramentas para garantir a nossa entrada aqui. Pode ser que aqui, por exemplo, eu já vi sistemas assim, tinha um certificado aqui, por exemplo, e esse certificado ele era, não é o mesmo, que aqui ele, por default, já tem um certificadozinho dele, aqui, ele já tem o que valida. Aqui talvez tenha outro, aí você tem que fazer essa comunicação dos dois lados, você fala, pô, não quero esse cara, quero colocar um ferramental meu. Talvez, você vai botar um ARF seu ali, um ferramental seu, customizar ele do seu jeito ali. Se tem uma área de segurança, é muito comum fazer esse tipo de coisa. Eu não gosto de colocar como ferramental, embora seja, um cofre de senhas, por exemplo, aqui, porque aqui eu estou ilustrando literalmente que é a segurança de entrada aqui, entrada e saída aqui do nosso core. Eu gosto de colocar cofre de senhas aqui, aqui atrás, colocaria ele aqui como um componente arquitetural para acessar banco, por exemplo. nosso último slide de hoje aqui é sobre os passos para a gente criar uma plataforma. Então, por exemplo, eu cheguei à conclusão que eu vou criar uma aplicação que tem uma daquelas necessidades que a gente colocou ali no começo. Gente, não faz sentido para quando não tem um daqueles cenários. Talvez exista algum outro cenário que faça sentido. Eu não conheço. Com toda a minha experiência, tudo o que eu já vi e vivi de projetos, eu não consigo enxergar uma outra situação que não seja uma delas. Se você conhecer, conta aqui para mim, se estiver assistindo no YouTube em algum lugar nos comentários ou vocês aqui também do Arquivo One VIP quiser falar de outro cenário que eu não tenha enxergado, fiquem à vontade. Da minha experiência, eu não conheço um outro cenário. Então, eu não começaria um projeto, uma aplicação pensando em plataforma se não fizesse sentido. Inclusive, eu vendi alguns para alguns clientes nossos aqui onde fazia sentido. A gente enxergou um cenário que, poxa, a plataforma é o melhor para você. Comprovamos e seguimos nesse caminho. Mas não é para todo mundo. Não é para todo projeto. Então, tem muitos projetos que se você for para um caminho desse, vai colocar uma complexidade absurda e o projeto não vai andar. Ou você vai patinar, patinar. Não vai ter pessoas com expertise, tipicamente precisa, de times multidisciplinares. Se você não tiver, se tiver uma equipe de desenvolvedores mais júnior, por exemplo, então, cara, aí precisa mais do que nunca ter um arquiteto perto da equipe, precisa ter ali muito bem desenhado essa arquitetura, fiscalizado ali para o pessoal seguir. Acontece, às vezes, de você desenhar, pensar, projetar e o time não seguir daquele jeito. Então, precisa ter um processo, uma cadência de validação também. Mas vamos lá. imaginando que a gente tem um daqueles cenários onde faz sentido implementar uma plataforma, criar uma plataforma de negócios. O que a gente precisa fazer? Antes de mais nada, a gente precisa elaborar aqui, com você e minha cadetinha, um projeto técnico. O que é um projeto técnico? É como se fosse um cronograma, que ele vai ter ali o passo a passo para você levar o produto teu do jeito que ele está hoje para o modelo que você quer, aonde você quer chegar. Então, essa é uma prática comum até de mercado, principalmente em arquitetura, onde a gente tem o modelo da arquitetura SIS e a arquitetura to be. No meio, provavelmente, você vai ter uma arquitetura de transição, vai ser uma intermediária, não é a perfeita ainda, mas é a que vai te levar para a arquitetura to be. O que acontece muitas vezes? Morre no meio. Você começa aqui, a arquitetura SIS já existe. você desenhou, projetou, e aí começa a fazer isso aqui, nem vai até o final da arquitetura transitória e para. Por isso que é importante o projeto técnico. O projeto técnico tem que conter ali um roadmap, um cronograma ali das coisas que vão ser feitas. Quais componentes arquiteturais vão ser adotados? Ou precisa de fila? Provavelmente vai precisar. Precisa de cache? Precisa de um banco não relacional? Então vai ter que ter ali a cadência de escolha dos componentes de teste, POCs, implantação de cada um desses componentes. Não adianta também você falar, não, primeiro eu vou colocar toda a infraestrutura, todos os componentes arquiteturais, depois eu vou começar a desenvolver. Não adianta, porque durante o desenvolvimento você vai pegar muitos gaps. Então é importante ter os primários, que vai ser pilar para a plataforma funcionar. Por exemplo, fila tem que ter. ferramenta de segurança? Tem que ter. Banco de dados? Tem que ter. Não tem jeito. Então essas escolhas que não tem jeito, você já tem que tomar logo no começo. Por isso que eu estou falando do projeto técnico. Você tem que ter um roadmap, um step by step das coisas que vão ser feitas. Desenhe a arquitetura, antes de mais nada, primeira coisa, desenhe a arquitetura do jeito que ela está hoje. Quais são os componentes, qual é o acoplamento deles, a relação, quem fala com quem. Então entende essa arquitetura primeiro, faz uma big picture da nossa arquitetura atual, o SIS. Aí depois disso, você vai pensar lá nas premissas todas que a gente tem na nossa metodologia, no Arquiaxpert tem todas as metodologias. Levanta todas as premissas, levanta as premissas, entende as premissas, entende o negócio, aí você vai começar a fazer esse casamento das coisas para montar a sua arquitetura to be. No meio disso, vai ter uma arquitetura intermediária. talvez, por exemplo, vou precisar ter cache, não tenho ainda, tá bom. Sei lá, uso alguma coisa intermediária, ou talvez não tenha, nesse primeiro momento, depois fica um espaço aberto ali, cria um adapter, usa o pattern adapter ali dentro do teu micro componente para no futuro acoplar ali um ferramental de cache. Então, de novo, planejamento, é importante, vou fazer um planejamento em primeiro momento na minha arquitetura de transição, eu tenho adapters aqui que vão fazer um trabalho fake ou vai gravar direto no banco de dados mesmo, só que no futuro vou usar um cache. Esse adapter, ele vai ser alterado aqui o código de forma que não impacte o resto, tá? Projeto técnico, beleza? Bom, aí a gente precisa ter aqui a arquitetura to be e esse aqui é o plano de transição que a gente precisa ter bonitinho, tá? Tem que estabelecer aqui um roadmap de arquitetura, de evolução, como a gente já falou, né? Então, para essa arquitetura intermediária, transitória, vai ter que ter já alguns componentes e para final tem que ter tudo, né? Quando chegar aqui na última, já tem que ter tudo. Então, tem que ter um casamento das coisas acontecendo. Escolha de componentes, codificação, tem que ir acontecendo, tem que ir avançando, tá? Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte, se o projeto não for avançando à medida que a gente vai colocando as coisas, à medida que eu vou escolhendo os componentes e vou... Se eu não fizer o desenvolvimento, não for construindo junto, a gente vê entregas de valor, o que acontece? O projeto perde energia, perde a fé das pessoas, né? De que o projeto vai dar certo. As pessoas começam com essa cabeça, os stakeholders, pô, tá custando muito caro, não tá valendo a pena. Então, o stakeholder tem que ir recebendo a balinha ali, entendeu? Ele tem que ir recebendo, ele tem que ir gostando do projeto à medida que vai se entregando. Então, a recomendação é sempre vai trabalhando, escolher os principais componentes, já começa a fazer entregas de valor, e vai mostrando, olha, precisa fazer isso aqui, tem que dar o porquê do próximo passo, tem que ficar claro na cabeça de todo mundo, se não for até o final, vai ficar um monstrinho intermediário aqui para sempre, que vai ter N problemas, é legal se catalogar também, e vai ser jogado fora mais cedo ou mais tarde, vai virar um posto de problemas ao invés de virar ali literalmente uma solução que traz benefícios, resolve os problemas. Na sequência, a gente precisa pensar aqui em adotar uma arquitetura de micro componentes, precisa ter, ser de partida, a primeira coisa? Não, primeiro tem que ter o plano aqui bem feito, na sequência, eu preciso já adotar essa prática aqui, micro componentizar, tem que ter micro serviços, no mínimo, uma arquitetura de micro serviços, e já começaram a pensar em APIs, em BFFs, em micro databases, e principalmente nos micro front-ends, que é ali que é a nascente de tudo, eu já vi projetos de plataformas nascerem só com micro front-ends, tinha um core monolítico, todo mundo usava o mesmo core ali que tinha, sei lá, quatro ou cinco micro serviços, que não era micro, serviços gigantes ali, eram serviços, e usavam esses serviços, e ficou ali por um bom tempo, aí foi migrando esses caras. Até para isso, você pode ter uma estratégia, você pode começar a pensar nos micro componentes de front, micro front-ends, com adaptadores, que vai prever já mais cedo ou mais tarde ter ali a mudança do back-end para micro serviços separados, e aí você muda só os adaptadores do front-end, à medida que você tiver APIs ou BFFs, que seria o ideal para o front-end. Então, esse aqui é o segundo step, pensar em micro serviços, em micro componentes, como a gente falou, adoção de uma infraestrutura on cloud, também é importante isso aqui, porque é uma infraestrutura on-premises, o que vai acontecer com ela é que nós vamos ter muitas limitações no tocante a escala, não tem como, tem limitação, limitação física, a não ser que você tenha um data center de um banco gigante e tenha sobra de recursos para isso, não vale a pena, você tem que realmente pensar no modelo on-cloud, é mais aderente para esse modelo, muito mais, então você vai ter menos custo com infraestrutura, com pessoas para cuidar da infra e escalar muito mais fácil, então, diria que é um tiro no pé pensar em uma plataforma com uma infraestrutura on-premises, eu não vejo, na verdade eu nunca vi uma plataforma de negócios sair bem no modelo assim, nunca vi, sempre fui no modelo on-cloud, mais um ponto de recuo, já vi tentativas e falharam, inclusive com infras parrudas, bom, e aqui, por final, é importante que a gente tenha os nossos componentes arquiteturais também sendo instalados aqui e sendo colaborativos, esses componentes arquiteturais, pode ter algum tipo de contexto ali que limite, por exemplo, quais filas cada microserviço ou cada grupo de microserviços vai ter acesso e etc., mas é importante que se tenha isso desenhado e que se tenha esses limites bem definidos, o porquê que existem esses limites, eu gosto principalmente em um primeiro momento de ter liberdade entre os componentes internos, externos não, internos, principalmente dentro de uma segmentação entre o que é, por exemplo, componentes de integração de APIs, por exemplo, e componentes de back-end. Então, separei bem esse negócio, está bem clara a segmentação, faca na caveira, a gente vai construir aqui uma aplicação que vai suportar o melhor dos dois mundos aqui, todo mundo enxerga tudo o que precisa, você fica com muita limitação, dá muito trabalho, às vezes uma falta de uma permissão em algum ponto gera um problema que é difícil de diagnosticar ali, então quanto mais simples e sorda essa parte interna, não externa, interna, melhor. Beleza? Então com esses steps aqui a gente consegue implementar uma plataforma, eu diria que a sequência inclusive é essa, eu falei aqui no final dos componentes arquiteturais, talvez, aqui eu estou falando dos últimos, principalmente dos últimos para você fazer a última virada e codificar o restante, mas alguns aqui você já vai precisar escolher no começo e se você não escolher ele, talvez trabalhar ali com um adaptador para suprir essa necessidade em um primeiro momento e no segundo momento aí sim, você fazer a virada para o componente arquitetural final. Beleza? Tem alguém com a mão levantada? Manda lá. O que vai acontecer? Se você for fazer desse jeito, o que eu recomendo? Terraform ou alguma coisa do gênero que monte toda a sua infraestrutura automaticamente. Por quê? Quando você for levar e ainda assim você vai ter dor, não existe milagre aí não. Quando você for do on-premises para um cloud, se você desenvolver tudo no on-premises primeiro, que vai acabar acontecendo que você vai ter tantos componentes, se você fizer direitinho isso aqui, vai ter centenas de componentes. são muitos, não é um microserviço. Tem gente que olha e fala, minha aplicação tem microservices. Tá, quantos? Cinco? Putz, não é microservices isso aí. Não tem como ser. Uma aplicação com cinco microserviços não é uma aplicação que tem microserviços, tem serviços, grandes. Aí você fala, pô, cinquenta, cem, duzentos microserviços, aí você já começa a falar, legal, é uma aplicação realmente orientada a microserviços. Ah, quantas APIs tem? Aí se a pessoa não sabe nem diferenciar entre microserviços e API, um abraço. E também não tem o negócio funcionando direito. Então assim, é a primeira coisa que precisa se ter aí, são esses componentes e uma forma de você subir isso automaticamente. De novo, ainda assim, no momento que você for fazer a virada disso para a cloud, vai ter componente que não vai se falar, vai ter protocolo que vai ter faltado, certificado, comunicação, detalhezinho ali que alguém chumbou na mão alguma coisa, algum parâmetro que não vai funcionar, talvez não tenha performance que você achou que ia ter na cloud. E aí quando cai na parte de dados, aí você vai sentar e chorar. Porque a parte de dados para fazer a migração, putz, com a aplicação funcionando, a plataforma, você vai ter que deixar offline. É um negócio que tem que ter alta disponibilidade, alta escalabilidade. Então vai ter muitos usuários online, full time, putz, fazer uma virada de um ambiente para o outro com tudo funcionando, dói muito. Faz total sentido. De novo, a estratégia melhor que vai funcionar para você, se você for começar a pensar na plataforma mesmo, é partir aqui da camada de front. Por que a camada de front? Porque ela dita como vai ficar o BFF. Beleza? Imagina o seguinte, se eu não comecei por aqui, comecei por qualquer outra coisa, eu falei, putz, eu vou começar por microserviços. Ou microbet, isso aqui é a última camada lá de trás. Se eu começar por aqui, quebrando o meu monolito em carinhas assim, talvez tenha funcionalidades do meu monolito que eu nem uso mais, que eu nem vou precisar na versão nova. A versão nova talvez seja sintetizada, entendeu? Então o que é o ideal? Começa pelo front-end. Vai na ideia do front-end primeiro. Ah, legal, quais são as telas? Como que a gente segmenta essas telas? O que vai ter em cada micro front-end? Toma cuidado com isso também, não coloca muitas telas ali. Se você colocar um micro front-end com cinco telas, seis telas, cara, já não é mais um micro front-end. Pouquinhas telas ali, um volume pequeno. Então é para ser um microcomponente mesmo. E aí esse microcomponente vai demandar um BFF para ele. Então se você começar desse jeito, você fala, putz, no primeiro momento eu tenho o meu monolito que é um core ali. Beleza? É um servição gigante. Tá, deixa ele como servição gigante, começa pelo front, aí você vai vendo para desligar pedaço, aí você usa o strangle, você vai desligando pedacinho por pedacinho do seu core, transformando em API, BFF e microserviços e ligando naqueles front-ends. Aí você vai tendo entrega de valor contínuo. Front, BFF, microserviços e os demais componentes. ele é um cara que serve a toda a minha arquitetura. Então ele está separado aqui porque ele não faz parte diretamente dessa arquitetura, eu posso trocar ele. Imagina que, sei lá, no primeiro momento aqui meu IDP, sei lá, a gente está usando aqui um keycloak. Depois eu vou usar um alt-zero como serviço. Então, são componentes aqui que podem variar, né? Podem variar. eu posso trocar eles e eu não vou querer impactar aqui a minha camada de trás, né? Então, eu, por exemplo, adoto sempre aqui o uso de um framework, tá? Super recomendo, deixa eu botar verdinho aqui, você fazer um framework para tudo isso aqui, ó. Eu gosto de fazer isso. Ah, o que é um framework? Você vai reinventar a roda? Vai criar um framework que conecta com banco, que fila e... Não, eu vou criar um framework que é uma casca para as minhas escolhas arquiteturais. A ferramenta de log, fila, cache, etc. Eu encapsulo as bibliotecas que eu escolhi, né? E o uso delas em um framework. Isso vai facilitar o uso pelos meus desenvolvedores. E aí, eu coloco isso aqui com adaptadores. Adaptadores para acessar esses carinhas aqui que a gente falou, né? Porque se eu quiser mudar esse componente, eu consigo. Então, isso fica desacoplado. Por isso que está separado. Entendi. Tá? Desacoplado. Beleza? Cada tier, né? Dessa traçadinha aí é para representar literalmente isso. Eu tenho esse cara separado um do outro. que é isso que eu quiser. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Obrigado.